Olá queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos Aqui encontrei mais um canal que desenvolve esse trabalho que eu faço também De apresentação dos planetas E depois ministração sobre Jesus, né? O final dos tempos E aí tá o Sol Tenho dúvidas com relação a esse clarão Depois eu vou conversar com o Mudimar Mas agora vai aparecer um planeta E esse aqui Fica bem nítido, né? E bem grande Olha aqui, mais pra frente Ela fala sobre Jesus Que ele quer que nós estejamos junto com ele Na família dele, no céu Que Jesus fez tudo isso na cruz Ok Então Mais uma pessoa Breve a trombeta irá Tocar, né? É Para o arrebatamento Então mais uma pessoa que faz Glória a Deus por isso Já até adicionei aqui Pois é, graças a Deus que é mais um que tá Atento aí E tentando Acordar outros Através desse sistema Maranata Que vem o grande rei Muito obrigada Meu querido e minha querida Por você ter vindo até aqui Desculpa se eu não tô muito Dinâmica Porque o sono já tá batendo E Até amanhã Que Deus nos abençoe E aí E aí E aí